A galera comentando nos vídeos, o que a galera tá achando desse projeto nosso. Caraca, muito bom, vocês são os melhores. Queixada e pouca sombra. Esse apelido é bom, pouca sombra. Superou, sabe qual gostava que os caras chamavam? De Tarzano de bonsai. Afonso só fala de Celti Pai. Tiago, propaganda de roupa. Márcio está aí pra não ser três amigos. Então o Di com certeza é o melhor, ataca todo mundo e foda-se. Ele é o melhor. Toma, isso é comentário. Foi você que escreveu, caralho. Eu tô lá no topu, caralho. Foi, não, não foi. Não foi. O Lopes Di aqui, ó. Eu sou o Di Lopes, caralho. Caralho, igualzinho você. Tem dois queixadas aqui. É o fake do Cassio isso aqui.